Nas viagens que passou Exatamente do Afuá, no Rio Antônio, agradecendo a audiência de vocês Tem mais pra lá, aqui, esse é a nossa Amazônia Brasileira E aí, gostaram da reportagem aqui na área do plantio do seu Antônio Gama? Muito bonito, o que ele tem aqui, seja machixe, xiribu, maniva E aí, de volta pelo Casquinho, no Igarapé de Breves, no Pará, no Buio Sul Tem chovido muito pra cá, seu Gama? Pode, tem chovido muito Como é a natureza, bate Tá indo, como é? Onde eu tô é em Breves, Rio Buio Sul, Breves, no Pará, Amazônia Brasileira Estavam vindo aqui com o seu Gama, Antônio Gama, ele é agricultor, né? Agricultor, pescador Não ganha O senhor já é aposentado? Não O senhor é sindicalizado, ou não? Na beira do rio, meu coração Não venha saudar de buscar pra você Esse pessoal do sindicato, eles são pessoas sérias, pessoas direita, né? Aqui Trabalham bem, trabalham direito, né? Já chega de coisas erradas nesse país Esse país quase cai no abismo Em razão de muitos desses políticos sugarem o país Meterem a mão, roubar mesmo No português, bem claro Tá certo? Olha onde nós estamos Aqui na floresta Na nossa floresta brasileira Tem o Amapá, o estado mais preservado Do planeta O número um em preservação, né? Eu espero que os governantes pensem nisso Porque a gente precisa das árvores em pés O que elas dão? Elas dão a sombra Elas dão o fruto Elas ajudam e purificam O ar que nós respiramos Já chega de coisas erradas nesse país É, é Olha aí Então precisa disso Da sombra, da natureza, das árvores em pés As florestas são o quê? As florestas São as árvores em pés São os rios São as nascentes São os animais que vestem Aqui nós estamos No Rio Antonino, minha gente Só pra avisar aqui A maré já começou a vazar Não Não? Tá enchendo Tá enchendo? Tá Não, tá enchendo Eu até esqueci, cara Enche da esquerda pra direita Amigo Salvador Qual é o teu nome todo, Salvador? Salvador Alexandre Bezerra Salvador Como foi pra conhecer Arivaldo Lacerda, Salvador? Não, desde quando eu nasci Desde criança? Desde criança Mas rapaz É Tu morava também Sempre ali naquele rio Lá próximo dele? Ou como é que era? Não, eu morava aqui no Antonino Ah, tu morava aqui no Antonino É Quem é a tua família, Salvador? É, o Romualdo Toma do Bezerra Mas rapaz Pegou a época do Tamanto Tu pegou toda a época Pegou a época do Tamanto Depois veio o Buchechudo Foi, o Buchechudo Tu chegou a conhecer também O velho José Lacerda O pai dele Ou não? Conheci O papai Nós era freguês dele Mas rapaz Esse que tá aqui com a gente Amigo O amigo Salvador Ele tem uma amizade Com o tio Arivaldo Lacerda Desde as épocas de juventude De moleque, né? De adolescente, né? É, de garoto Mas rapaz Desses Aqui tu te lembra assim Desse dos filhos Eu vou ser rápido Que eu sei que tu já tá de saída Desse dos filhos Do saudoso avô José Lacerda Qual que tu acha Que é mais parecido? Lembra mais O velho José Lacerda Dos filhos Rapaz, eu acho que é o Aderbal O Aderbal, é? O jeitão, assim O jeitão Uns falavam o Zezinho Lacerda, né? Outros falavam o tio Raimundo Lacerda Não, pra mim é o Oderbal Mas rapaz Ele trabalhava com comércio Voltando ao tio Arivaldo Ele trabalhava com a época do comércio Pegou o tempo da borracha também? Não pegou? Borracha, borracha não Acho que não Borracha não Castanha de murumuru também não? Só o leite Só o leite Do leite, da seringa Começou da seringa Foi da seringa o leite Mas ele não ia pro Matos Riscar Vinha, o velho Arivaldo? O que o Arivaldo? O velho Arivaldo trabalhava mesmo? Olha, o que ele trabalhava bem Pra furar uma rede Você ouvia na rede? Era Mais do que o Donga E o Zezinho Lacerda Era a mesma coisa Meu Deus É o pessoal da rede Era irmão Era irmão Rapaz O tio O saudoso tio Tio Donga Foi cacheiro dele, não foi? Foi cacheiro Muitos anos lá Dos bons tempos do Rio Antonino Né, década de 60 Década de 60, 70, 80 Saudoso pai Zezinho Lacerda Saudosa mãe Dona Itelvina E o saudoso tio O comérciozinho dele Tinha o comércio dele mesmo Tinha o comércio dele mesmo Magalhães Construção Ildemar Maia Com Creusa Maria Mendes Próximo ao UBS do MUCA 98103-1815 Vem que tem Magalhães Construção Magalhães Construção